Bom dia, bom dia, galerinha do canal! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite! Gente, olha onde eu tô aqui, ó, no meio do milharal, ó. Tô aqui no corredor de milho, gente, porque hoje a gente vai tá fazendo pamonha. Nunca fiz pamonha, tá? A gente veio aqui no milharal, tá pegando a pamonha pra gente tá preparando hoje, ó. Tá aqui todo mundo, ó, os milhozinhos já no jeito. Ó o tamanho da espelha. Já no jeito, a Aninha veio também com a gente. Tá a Norma, tá ali também, a Val, o Otávio. E a gente vai tá aqui, gente, ó, colhendo esse milho aqui pra tá levando pra gente fazer pamonha. Tá, ele gosta de pamonha? Eu amo pamonha. Ó lá, ele não gosta não, tá? Vai comer pamonha? Não. Não? Tu não gosta não? Não. Tá bom, então fica tô sonhando, né? Vai ficar sonhando. Vai ficar só ia, né? E olha, gente, que coisa mais linda esse milharal. Aí o rapaz tá aqui mostrando pra gente. É que você vai colhendo e já vai... É, colhendo. Aí espera um dia, né, pra poder plantar. Ou não? É, não... Tem que esperar pra terra descansar um pouquinho, né? Não, nós só colheu, colheu, aí já catou, já quebra aquele bico que sobrou, já gradei, já mete o pico rio. Olha, o rapaz tá explicando aqui pra gente como é que faz. Olha que esse milho aqui tá novinho e aqui ele trabalha com a irrigação, por isso tá dando essa época do ano. De cinco em cinco dias ele tá replantando, o que ele tá falando. É, de cinco em cinco dias ele tá plantando o milho novo. Ah, aí colhe, aí planta novamente. Colhe e planta novamente. Que aí nunca falta, sempre tem. Sempre tem. Aqui é... Se não tiver de um jeito, tem do outro. É. Muitas vezes a parcela não aguenta, às vezes fica grande, né? Aí falta o milho da pamonha, mas tem o milho do bolinho e tem o milho afogado na frente, que o afogado tá chegando. Aqui são tempos diferentes, né? São idades diferentes do milho. E é isso aí, gente. Vamos lá agora que tem muito milho. O bolinho também é gostoso, tem uma pimentinha, cheio de verde. Você é goiana? Não, mas eu ia casar com o goiano. Goiano gosta do milho. Eita, Luiz. Goiano gosta do milho. Goiano gosta do milho. É milho, piqui. Piqui, milho e queijo. Que pena que aqui em São Félix não tem piqui, né, gente? Então vamos lá, que a batalha hoje vai ser grande, fazendo essa com a mãe, hein, Nova? Vai. Começando a luta. Aqui agora tá procurando o milho pra tá fazendo o bolinho. As curicas tão tudo comendo. As curicas tão tudo comendo. Deixa eu ver se aí tá bom. Esse aqui já dá, ó. Deixa eu ver mais na frente. Vem pro bolinho, tem que ser daí pra frente. Mais duro, né? Mais duro. Aí assim também tá bom pra assar, né? Mas os bichinhos comem aqui. É. Porque os bichinhos comem aqui em cima. As curicas. As curicas comem tudo. E tem muito comendo aqui, ó. Elas mexem tudo, ó. De boia tudo. O do bolinho e as curicas comeu tudo. Vem, Luiz. Tá gostando de andar no meio do mineral? Eu gosto. Olha, gente. Olha. Olha, gente. O saco de milho tá aqui no jeito já. Só pra levar e fazer a pamonha. Agora a gente vai lá pra gente tá preparando a nossa pamonha. Olha, gente. Vamos começar a deburrear o milho. Cascar. Cascar. Aí vai tirando a beirinha pra tirar a palha inteira pra gente colocar na pamonha. Olha, pessoal. É as duas primeiras. A gente não usa. Aí a gente separa aqui, ó. Umas três inteirinhas, ó. Só as bonitinhas, ó. Aí aqui, ó. As de dentro já vai começando a ficar fina. Essa tá bonita, né? Essa aqui tá bonita também. Aí essas aqui, ó. Já tá meio fina, pequena. Aí já separa. Aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Tira. Cascar no milho. O dia da pamonha é movimentado, né? É. Todo mundo trabalhando. Aí, pessoal. E aqui, pra tirar o superlinho do milho, passa a escova. E o pessoal aqui já tava com receita de mostrar pra passar a escova aí. Eu não vou mentir. O pessoal falou aqui que não lava a roupa na escova mais não. Que tem toitinho. Não é, dona Janira? A escova aqui é só pra fazer a pamonha mesmo. É. Já tiraram um bocado aqui, ó. O processo aqui, o trem tá sério demais da conta. Não achando bom. Só separa a luz. Olha, que bonita. As... As páilas. Esse aqui não vai passar nenhuma. Confira aí, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Tá mofadinho aqui, ó. Tá mofada não vai nada. É. Pode passar. Olha, ó, galerinha. Vamos começar a ralar o milho. Ó. Natal, uma vez eu vi uma pessoa fazendo com a amonha, aí ela disse que não podia ralar pra cá e pra cá, igual ele tá ralando. Por que não? Diz que só podia ralar... Só assim. No sentido só. Nada, mas ela rala de todo lado. Vocês ralam de todo lado, né? Não tem isso. Eu não, eu só pôo o milho. Tá só assim, aí não vem. Pois é, ela rala só assim, aí eu esqueci o bagaço do milho. Nada. Aí eu não entendi muito bem, não, mas aí não tem nada a ver, não, né, dona Janina? Não, não tem nada, é a mesma coisa. A mesma coisa, né? A não ser que eu saia menos cabelo, né? É. É. A não ser que ela não tire os cabelos, né? É. Mas se tirar os cabelos, igual a gente fez aqui... Pode ralar. Pode ralar, né? Olha, ó, vamos ralar aqui, aí cada um vai ralar um pouquinho. Quando o braço cansar, o outro assume. Gente, a Val separou uns milhos aqui mais durinhos aqui, ó, pra tá fazendo um bolinho frito. Que eu nunca comi, vou comer pela primeira vez. Olha, pessoal, eles vão ralando aqui, a dona Janina iria o Natal. E a Val vem pegando o saburro e vindo passando a colher pra tirar, aproveitar 100%, né? É. Porque fica muito, tá vendo aí, ó? Fica muito mesmo. Aí eu não sabia dessa parte aqui, não. Se o vírus tiver mais durinho, não fica quase nada. Mas se tiver molinho, igual esse aqui, ó. Aí fica muito, né? Sim, fica muito massa, Maricu. Aí conforme for cansando aqui, a gente vai revezando o ralo. Olha, ó, esse fica é muito. Olha, pessoal, agora chegou a minha vez. Peguei a mãe aqui do ralo, ó. Na dona Janina, a gente não tem problema, não. Vou fazer pra lá e pra cá. E tinha que fazer como mesmo? Não, porque, lembra aquele vídeo que nós vimos uma vez que era só assim? Ah, é. Tu lembra? Aí ela disse, não. Por causa do pelo, né? Pode. Marrando os pelos, não arrancou tudo? É. Os cabelos. Olha. Aí aqui, gente, ó, fica aqui esse coisado aqui, ó. E a Val vai tirando todinha, ó. Você atira, ó. Espera, ó. Tem aqui também, ó. Aí joga ali e a Val tá tirando todinha, ó. Ah, não. O que sobra lá? Só daquelas espiguinhas. Aqui não estrói nada, né, Val? Não. Esse negócio não. O negócio é fazer o trem da série. A gente vai ralando aqui, ó. E mostra a diferença, né, tá? Isso, isso. Ó, tá? Puxa, é muita coisa, né? Oi? É muita coisa. Muita coisa, porque a panela é grande, né? Mas dá a sensação que é pouco, mas é muito. É muito. Essa panela é grande. A Val tá separando as pimentinhas pra colocar dentro da pamonha. Aí aqui fica uma de doce, uma de sal ou ainda separa? Essa é de doce e essa de sal. Ah, que o povo gosta mais de doce, então. É, mais de doce. Aí fica mais doce. É, porque a maioria é mais redosa. E a de sal também é sal com pimenta? Pimenta e tempero. E top demais, então. Tá bom. Aí, gente, esse aqui é o milhozinho mais novinho, ó. É o carocinho mais novinho que separou pra colocar dentro aí da pamonha também. Não sei como é que é o processo ainda não. Tô aqui aprendendo também, ajudando ralar. Assim, ó. Ah, é só colocar mesmo? Aí ele cozinha, né? Na hora que vai cozinha. É. Aí ele fica doce, ó. Quando você for comer, ele tá docinho aqui. E ele tá mol... Molinho? Calma aí. Pegou o Otávio ali. E ele tá molinho, né? Tá, tá molinho. Deixa eu mexer. Pegar a mão aqui. Deixa eu ver. Aí só mexe aqui, né? É. Aí agora eu vou gostar o gorinho, né? Fica mais granuladinho. Ainda vamos fazer um bolinho frio, né? Ó, mas vale. A dona menina tá aqui ralando esse vídeo aqui, ó. Esse aqui é mais amarelo, porque ele tá mais velho, né? Aí rala pra fazer o bolinho. Cada um ralou um pouquinho aqui hoje. E aí eu vou tá esmagalhando a pimenta no... No salsinho de temperamento. No salsinho temperado. Agora não pôr... Uma cebolinha, né? Coentinha. Cebolinha. E coentinha. E cheiro verde, né? É, cheiro verde. Ah, cheiro verde. Cebolinha e coentinha é cheiro verde. Uhum, cheiro verde. Aí essa aqui, gente, é a pôr manhã de sal. Viu? Hum. Bora. Essa aqui, gente, tem pimenta. Tem dois tipos de pimenta que ela já colocou. Outra pimenta aí dentro, né? Pega o prego e vai tirando. Pega o prego e vai tirando. Pou um pouco, né? Porque... Mas depois experimenta, né? É. É, aqui falta a manteiga, né? Tá, a banha de porco. Tá, tá. É, agora ela tá quente. Vamos colocar aqui. É. Tá esquentando. Olha, ó, galerinha. Agora a Vá vai colocar a manteiga de porco. Vou mexer. Bota em mexer até sumir. Essa manteiga. Deixa eu ver. Toda a manteiga. Aham. Tô vendo que o metia bem. Olha o... Tô vendo que mexer bem. Devagarzinho vai absorver. Sumiu. Sumiu tudo, agora é só esperar a água esquentar, que aí nós vamos amarrar. Olha gente, agora a gente está fritando os bolinhos, aí ele só ralou a massa e temperou como se fosse para fazer pamonha mesmo, né irmão? É, mesmo nascentes da pamonha, né? Vai cair aqui e a gente frita. Aí vai fritar um sem pimenta, que é para as crianças experimentarem, a linha está ali, e o restante vai agraçar com pimenta. É, a outra vai passar com pimenta, né? Para experimentar. Aí você nunca experimentou? Não. Olha gente, a primeira remessa dos bolinhos, são melhoradinhos. E eu vou experimentar sem pimenta e com pimenta, quente e frio. Que bom e quente, né Valdão? É, é um negócio quentinho. Quentinho é melhor, né? É. Olha. Mas é quente esse lá. Enquanto ela já vai organizando aqui a outra remessa. Já, então. A outra remessa. A derradeira vai ser com pimenta, né? Sim. Olha, a galerinha, a dona de Janeira já está colocando aqui o açúcar e a Aninha mexendo aqui. A galerinha está empolgada com a pamonha. Tem que mexer muito bem, Ana. É, sim. Aprendendo. Tá. Aprendendo. Aí coloca um pouco de sal também, né? É. Apesar de mexer. Mexe até o açúcar derreter. É. Mistura o sal também? Olha, galerinha, a dona Dijanilha já começou a cortar aqui o milho. E a Ana Luísa perguntou se esse era o queijo da Pamãe, que era perfeito. Não, disse que tava grande depois. Tá grande ou tá perfeito? Tá perfeito, tá muito certo. Como é que tu pedia pra mota da Pamãe que nós íamos comer? Lembrou, né? Cresceu. Olha, pessoal, bolinho frito. Nunca tinha comido, fica muito bom. Parece muito com a Pamãe e a Frita, só que só mais gostoso, né? Porque a Pamãe e a Frita eu cozinha ela pra depois fritar, né? E esse aqui não, fritar a massa direto. Fica muito bom, ó. Bem suculento. Eu gostei muito, muito bom. Vale a pena fazer. Olha, pessoal, já vai começar a encher a Pamãe. Essa aqui é a de doce. Você quer me dar palha? Ah, isso é duas palhas, né? É, duas. Você já vai ligeira, né? Ah, tem que segurar a porcinha, né? Tem. Ó. Se eu não segurar ela, derrama. Mesmo assim tem hora que derrama, é muito. Não vai sair pro lado. Não vai sair pro lado. Olha, pessoal, agora eu vou colocar a Pamãe pra assar. Val perguntou se eu não ia amarrar nenhuma, não. Eu disse que não, que por enquanto eu tô só aprendendo. E tem umas pra derramando, né, Val? Porque tá mole. O meio tá muito mole, né? Tá muito novinho. A de doce derrama. Toda vida, sempre? A de sal. Tá boa. Aí cozinha todas elas juntas. É, tem doce de sal. Já acha, a fumaça tava em tudo e deu. Já que eu for, é porque eu acabei de botar a linha pra dentro, aí pra pegar essa fumaçinha primeiro, ó. Agora já vai pegar de doce. Mas tá a coisa mais linda, já que tá começando a rever. Olha, pessoal, já estamos na segunda remessa de pamonha. Ó, olha que beleza. Olha aí, ó, gente. Olha aqui, ó. Ela não quer a pamonha de doce, é a mais difícil de fazer. Eu podia ter feito a de sal. É mais complicado. Ó, mas eu vou tentar aqui. Se não ficar bom, vamos... Vamos aí, fica caladinho. É. É a primeira vez. Não, não. Tá certo? Ainda bem que ela arrumou bem armadinho, mas vai dar certo. Aqui, aí segura aqui o copinho. E a de dor, gente, aqui ela escorre, ela é mais mole. Já acho. Colocou o queijo. Coloquei o queijo. Vai ficar bonito assim. Não, aí, ó. Não, ele já não deu certo. Deu? É, o pai dele ainda deu certo. Calma aí, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora, ali. Ali, assim. Não pode apertar muito, né? Não. Jancho, como é que é aqui? Pronto. Bonita? Não, mas é a primeira. Jancho? Gente, ficou bonita não, mas pelo menos foi a primeira. A prática leva a perfeição, né? Aqui, eu amarrei uma com a... Nota, Val, de 1 a 10. Vou dar 6 pra ela. Ela mandou 6, que é minha amiga. Essa me deu certo. Essa aqui é de 12, né? Essa me deu umas duas câmeras. Prova, vou fazer isso. Eu sei qual é. É, tu vai ter que pegar bastante aí pra tu pegar na prática. Não, é, Aya, não. Foi o sentido aqui. Ela mandou, não. Ela mandou, não. Ela mandou, não. Ela pode continuar aí. Tá bom. Vou fazer mais uma pra ver se vai dar certo. Deixa eu ver. Tá caindo uma chuva ali fora, gente. Uma chuva top da velar. Ó, pelo menos um copinho eu já sei fazer. Ó. O copinho é mais fácil, tá hoje. É. Se difícil é amarrar. Não. Aqui. Ficou meio esquisito, mas... Parece que essa aqui vai lutar melhor. Ó. 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 Vou encontrar. Isso. Pronto. Essa aqui ficou, olha, olha. Essa aqui ficou mais bonita. Ficou mais... Ficou mais apresentado. Ficou meio torta aqui, mas... E agora, Val? Nota de 1 a 10. Ou dá 10. Pra quem fez a primeira vez, tá bom, né? Não é. Dá pra dar um desconto, né? Dá pra dar um desconto, né? Ainda tem... Ainda tá, porque eu ainda tenho pra treinar. Dá pra continuar. Dá pra treinar muito, não dá. Aqui, eu vou seguir a dica da Ana de Diancar, porque eu não gosto de fazer dessas aqui, não. Vou enrogar. Então vou fazer aqui na Elisa. Vai. 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 Dá pra dar certo isso aqui. Não, tá tremendo. Tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom. Não, agora não. Deixa que nós pôs aqui. Não vai ficar bonita, não, não. Vamos lá ficar. É, não. E é só duas partes mesmo, você viu? Tá, nos três. Só duas partes, sério. Só aqui, ó. E queijo aí é com força. É. Não é aquele queijinho enregado, não. Fala, amor. É, não. Como que você compra na Pamônia. Eu, é, aqui é a casa do queijo. É. E o pessoal faz queijo aqui mesmo, gente. Aqui, ó. Meu Deus. Olha lá a outra. Olha a outra aqui. Olha a outra aqui. Olha a outra aqui, esse tapê aqui, ó. É pra tudo pra colocar no Pamônia. Olha, ó, galerinha. Já colocou todas as pamônias aqui, ó. Agora é só esperar uma hora aqui cozinhando nesse fogo. Tem que ser, Val, que é uma hora. É. Vai pôr mais uma lenha aí, né? Vai pôr mais uma lenha. Vamos pôr mais lenha. Pra dar o ponto. E o vento tá? O vento tá forte. Bom que não precisa soprar o fogo. Não. Bora lá. Bora. Olha, galerinha. A Val tirou a primeira pra... Ver se tá... Se tá boa. É. Porque essa daqui tem mais outra paia, Mago. Acho que... Com três paia foi, eu coloquei uma com três... Ah, não. Mas essa é de sal, não foi eu, não. Tá boa já? Não. Tá. Tá? Tá. Hum, que cheirosa. O cheiro tá bom, gente. Tem que dar água na boca. Tá no ponto já. Olha, galerinha. Tirar pra amanhã agora. Que a bicha ficou top da galáxia, gente. Ficou muito boa. Experimentei ali a de sal. Ela vai tirar primeiro todas as doces, né? Ou não? Não. Vai tirar tudo. Misturada? Porque eu vou misturar, né? Aham. Aí depois as outras eu vou pôr na caixa de insopor. Pra ficar quentinha. Hum. Gente, mas ficou uma delícia. Deixa eu pôr de doce mais pra mim. A gente conhece que é as rosinhas. É, a liga a gente conhece. É, de doce é rosa, né? A gente dá um amarelo. Olha, gente. Aí estamos terminando aqui de tirar. Já levamos as outras pra o pessoal comer. E essas aqui não estão colocando na cara. Parece que tem mais de sal do que de doce. Mas tem mais de sal mesmo. Foi? Ah, tá. A minha é só bisqueiro. As pessoas comem mais de sal, né? Ah, de doce é mais com as crianças, né? É bom mesmo. Olha lá. Tô escutando só a língua, né? A senhora é a meola da tua mãe. Olha, gente. Top demais. Mas corre direitinho. A gente coloca aqui na caixa pra manter tintinha. Da manhã, da manhã, sem mão. Top demais. Olha, pessoal. Eu peguei uma de doce e uma de sal pra me experimentar. Ó, deixa eu ver. Pra me ver qual que ficou melhor. Já experimentei a da Aninha ali. Eu gostei muito das doces. Ficou molinha. Olha aqui. Que lindeza. Bem molinha mesmo, ó. E o queijinho derretendo. Ficou muito bom, gente. E ó, quem pegou a premiada? Fui eu. Dois queijos. Dois queijos. A Val falou assim, quem pegar a premiada vai ter sorte. E eu dei sorte. Que delícia. Agora eu vou abrir aqui a de sal. Vou deixar dentro da palha pra não misturar. Ó. Hum. A massa ficou bem cremosa, gente. Bem cremosa mesmo. Vou experimentar aqui. Vamos ver se ficou bom na pimenta. Hum. Gostei mais da adição. Como sempre. Eu sempre gosto mais da temperada, gente. Agora eu vou comer aqui. A Aninha já tá comendo ali dentro também. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, já vai deixando seu like aqui. Os cachorros estão brigando atrás de mim, gente. Já vai deixando seu like aqui. Se inscreva aqui no canal. E não se esqueça de passar nos canais. Rutos Pescador e Velho do Rio Original. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.